Hoje é dia de participar do show da rainha do pop. Da rainha de tudo, né, gente? Madonna. Não sabe. Deixa eu colocar os síndios e eu vou tirar. Sim, mas eu... Não, só. Eu tô muito animada, nervosa, porque eu sei que essa presença aí... Já estive nessa presença algumas vezes e é uma presença poderosa, fortíssima. E eu tô bem empolgadíssima pra mais uma vez da gente juntinhas. Gente, foi incrível participar de um show, assim, de uma celebração. De uma pessoa, de uma carreira de 40 anos, que mudou a vida de tanta gente. Que, né, fez tanta revolução pras mulheres, pra toda a comunidade LGBTQ+. Eu acho que foi incrível. Eu tô tão honrada, eu me sinto tão honrada de... De ela ter meu telefone, me ligar, me conhecer, me chamar. Isso pra mim é uma honra. Nunca poderia imaginar na minha vida ter uma amiga como Madonna, viu, gente? Então, eu só tenho que agradecer e celebrar junto com ela, que é a tour de celebrar essa carreira icônica.